Música Este é o Giro Distrital, aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, diversão com segurança. Câmara Legislativa estabelece regras para a prática de soltar pipas no Distrito Federal. Contraponto, debate sobre mudanças na legislação do aborto repercute na CLDF. Formação musical estimulada. Projeto de lei prevê construção de estúdios públicos para ensaios e gravações no DF. Inclusão pela arte. CLDF é sede de feira de artesanato voltada para pessoas com deficiência. Cuibuca 30. Exposição na Câmara Legislativa relembra os 30 anos do genocídio do povo Tutsi, em Ruanda. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na segunda semana de junho. Música A última semana no plenário da Câmara Legislativa foi marcada por votações. Na sessão do dia 11, os estritais aprovaram alterações no Plano Diretor de Publicidade da área tombada de Brasília, que reúne as regiões do Plano Piloto, Cruzeiro, Candangolândia, Lago Sul e Lago Norte. As mudanças estabelecem os locais onde serão admitidas a instalação de painéis de propaganda com mais de 3 metros quadrados. O texto também estabelece as distâncias mínimas entre os painéis, que variam de 100 a 125 metros, dependendo da localidade. O plenário também aprovou o projeto que permite a utilização de containers de descarte de entulho para publicidade e propaganda. De autoria do deputado Pepa, a medida prevê a cobrança de preço público para a veiculação de propaganda ou anúncio nas laterais dos containers. Também no dia 11, o plenário aprovou o projeto de lei que institui protocolo para o enfrentamento de doenças sazonais no DF. De autoria do deputado Joaquim Roriz Neto, o texto estabelece que o GDF empreenda ações preventivas à dengue entre outubro e maio, período de chuvas na capital. Há a gripe entre os meses de março e julho e a rinite alérgica e asma de junho a outubro. As ações preventivas deverão ser revistas anualmente e englobarão desde a aquisição de vacinas e testes rápidos até a ampliação do número de leitos hospitalares. Na mesma sessão, os distritais aprovaram o projeto do deputado Tiago Manzoni, que reconhece a Feira dos Importados de Itaguatinga como local de relevante interesse cultural, social e econômico. Outro projeto aprovado no dia 11 institui a política distrital Vinícius Júnior. De autoria do deputado Max Maciel, a medida traz normas para o combate ao racismo nos estádios e arenas desportivas. Entre elas, a possibilidade de interrupção de partidas quando em caso de manifestações racistas durante o evento e a realização de campanhas educativas durante os intervalos dos jogos. A escolha do nome de Vinícius Júnior não é por acaso. O jogador brasileiro é hoje um símbolo da luta antirracista no futebol mundial. A sessão do dia 11 também ficou marcada pela repercussão do anúncio da greve dos auxiliares e técnicos de enfermagem da rede pública de saúde. As categorias chegaram a promover uma manifestação em frente à Câmara Legislativa para pressionar o GDF a apresentar uma proposta com melhorias nas condições de trabalho e de remuneração. Sem obter uma resposta do governo, as categorias optaram por cruzar os braços. É uma injustiça que estou fazendo com o técnico de enfermagem. Então eu preciso do apoio dessa casa, todos estão nos assistindo, da população que não tem culpa, mas vai ser impactada a partir de segunda-feira com a greve geral. Nós precisamos ajudar essa categoria, presidente. E precisamos que o governo ajude, o governo do Ibandez ajude essa categoria. Hoje eu saio bastante preocupada com uma sinalização de uma greve e eu tenho certeza que os técnicos de enfermagem não querem fazer uma greve. Quem é que quer fazer uma greve? Quem é que estudou para cuidar e está trabalhando em condições muito difíceis, quer fazer greve, gente? Ninguém quer fazer greve. Mas infelizmente, é importante dizer para os deputados aqui que realmente essa categoria é uma categoria que desde 2014 nunca foi olhada como uma categoria em separado. O projeto de lei 1904 de 2024 da Câmara Federal, conhecido como PL da gravidez infantil, repercutiu entre os deputados distritais. A proposta teve seu regime de urgência aprovado pelos deputados federais e agora pode tramitar na Câmara Federal sem ser discutido pelas comissões e pela sociedade. O projeto de autoria do deputado federal Sostênis Cavalcante, do Partido Liberal do Rio de Janeiro, pretende alterar o Código Penal para equiparar o aborto acima de 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples, que pode ter uma pena de até 20 anos de prisão. A proposta inclui os casos de aborto por estupro que são atualmente permitidos pelo Código Penal sem limite de idade gestacional. O deputado João Cardoso enfatizou ser contra o aborto e a favor da vida. Nós temos que barrar, barrar esse homicídio que estão querendo fazer com as crianças no ventre materno de suas mães. E eu vou repetir um jargão de sempre que dizem por aí, meu corpo, minhas regras. É verdade, meu corpo, minhas regras. Se eu quiser arrancar um dedo agora, arranca o pepa. Agora arranca o seu dedo, você não vai deixar, vai? Não vai. A mesma coisa é a criança que está no ventre materno da mãe. Ela também fala, meu corpo, minhas regras. E as regras que essa criança deseja é nascer, ser um filho de Deus, pastor. Ser um filho de Deus. Seja na situação que for, nós somos contra. Se por acaso, por algum motivo, a mãe não quiser criar essa criança pelos motivos que ela achar, nós temos uma fila de adoção enorme, esperando o pai, querendo também que possa adotar essa criança. Então, essa criança que está no ventre materno, ela precisa sim apenas de ser amada, porque ela, a partir da concepção, deputado Rogério, a partir da concepção, ela já é um filho de Deus. Já o deputado Gabriel Magno disse que é preciso proteger mulheres e crianças e que um PL criminalizando o aborto em casos de estupro seria um retrocesso com relação aos direitos já adquiridos pela sociedade. O Congresso Nacional quer, numa resposta esdrúxula ao Supremo Tribunal Federal, criminalizar o aborto para aquelas, inclusive meninas, que foram vítimas de estupro, colocando uma pena maior, maior para quem aborta, mesmo sendo aborto vítima de estupro, do que para o estuprador. O que o Congresso Nacional quer fazer com essa aprovação do PL é dizer que o estupro tem ou é menos grave do que uma menina, uma criança, uma adolescente que precisa abortar porque foi violentada. Geralmente, são os dados que mostram isso em casa, pelos seus familiares. Então, eu quero aqui transmitir a nossa grande preocupação e que o Congresso Nacional não cometa esse erro. Não cometa esse erro, porque criança, criança presidente, não é mãe. Pepeta, papagaio, pipa, não importa o nome, a brincadeira é a mesma. Ao ar livre, olhando para o céu e procurando o vento. Uma atividade que conquista crianças e também adultos, como Flávio de Brasília, que é fabricante de pipas e chega a produzir até duas mil em um único dia. Eu solto pipa desde os sete anos de idade. Traz muita paz. Eu não penso em nada, só penso aqui, de bicar agora. O mundo acabou lá fora. É só aqui, ó. Muito bom. A brincadeira que atravessa gerações tem origem milenar. A China mesmo, ela usava pipa para identificar onde estavam os inimigos. E se para muitos hoje ela é apenas uma brincadeira, para outros é uma prática esportiva valiosa. Esse aqui é de Curitiba, aquele lá, Águas Lindas, esse é Brasília. Outro ali é de Goiânia, é Valparaíso. Tem o lazer, que é os dias de domingos, né? E treinamento também para as competições que tem de Brasil a fora. Mas a brincadeira pode ficar perigosa, quando para cortar a pipa do adversário, muitos praticantes utilizam as famosas linhas cortantes, com produtos como o cerol, que podem colocar vidas em risco. Antônio exibe na moto as marcas de uma linha de pipa que ficou presa. A sorte não ter sido em uma parte do corpo. Se fosse um pouco mais alto, se viesse na parte do pescoço, eu falo que nem o nome ia prestar para pôr em outra pessoa, porque não tem como. Se não há carenagem daquela de plástico, dura, rígida do jeito que é. Fez aquele estrago, se fosse na pele. Se tivesse até com jaqueta, com certeza ia machucar bastante. Ele conta que no mesmo dia providenciou a antena corta-linha, item obrigatório na legislação brasileira para motociclistas. Imediatamente já fui para a loja de moto, daí comprei a antena até então, hoje, daquele jeito. Ela está na garagem, a antena levantada. Então, eu super indico quem tem antena na moto, que antes, quando ela levantar, quando estiver em cima da moto, e quem não tem, eu sugiro que compre, porque faz a diferença. Em 2024, o GDF sancionou uma lei de autoria da Câmara Legislativa que regulamenta a prática de soltar pipas no Distrito Federal. A norma proíbe o uso, a posse, a fabricação e a comercialização de produtos com a finalidade de utilização como linhas cortantes no DF. E também ressalta que atividades de lazer sem o uso de linhas cortantes serão liberadas em áreas abertas de, no mínimo, 500 metros quadrados, como praças e campos de futebol. A lei acrescenta ainda uma multa de 500 reais em caso de descumprimento das regras. O deputado Chico Vigilante é um dos autores da proposta sancionada pelo governo. A gente não está proibindo as pipas. Quem quiser continuar soltando pipa, desde que seja com a linha comum e não com essas linhas criminosas, está autorizado. Agora, o que nós estamos proibindo é o crime, que aqui não é uma verdadeira arma que estava ceifando vidas. O presidente do Sindicato dos Motociclistas defende a lei e cobra mais fiscalização. Tem que ter o cumprimento dessa lei que possa realmente ser fiscalizada e quem é aquele que estiver praticando essa prática fora dos locais seja punido dentro do seu CPF, alguma situação assim, que também tem que ter a consciência, umas campanhas educativas, porque isso é uma prática que ninguém leva na maldade, mas no final alguém está pagando até com a sua própria vida. A regulamentação é defendida pelos próprios pipeiros. Esse grupo de praticantes da atividade luta para criar uma associação e também pela demarcação de uma área própria para soltar pipas no Distrito Federal, longe de carros, postes e movimentação de pedestres. Com a importância dessas áreas, além da parte do acidente, a gente também precisa dessas áreas para poder treinar os nossos competidores, porque a gente tem um campeonato mundial, a gente tem um campeonato sul-americano, a gente tem um campeonato brasileiro, então a gente precisa dessas áreas para evitar os acidentes e para os meninos também poderem treinar, entendeu? O grupo já conta com apoio importante. O deputado distrital, pastor Daniel de Castro, está apoiando a causa para garantir uma prática segura e responsável. Quando eles me procuraram, eu falei, gente, é meu sonho, mas eu tenho alguma resistência, porque eu acho que a coisa que produz morte, para mim, ela tem que ter resistência mesmo. E eles não querem isso mesmo, não. Eles querem, eles disputam campeonato. Nós temos duas pessoas de Brasília que vão agora para o Chile no campeonato sul-americano, você vê, importa, são quase 4 mil pipeiros no Distrito Federal jogados. E esse pessoal que procurou tem muita responsabilidade. Eu falei, a partir de hoje, vocês ganharam um deputado, um padrinho, já fui com ele, soltei pipa com ele, já lembrei minha memória, marquei uma audiência, já fui no Rony, no Ibram, e já estamos definindo a área, que é hoje a área que ele solta, que é no Riacho Fundo 2, toda cercada, com total segurança, longe das casas, longe das avenidas, para que esse pessoal possa praticar. Nossa equipe foi convidada para participar da brincadeira e aceitamos o desafio. Quem não conhece pode até achar fácil empinar pipa, mas é uma técnica que requer, sim, um pouco de conhecimento. Eu nunca soltei pipa, mas eu vou tentar aprender um pouquinho aqui com o pessoal. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá? Vamos lá. É só? Um pouquinho sem o vento, só de bicar ela. Bicar é fazer isso? Pode fazer isso, pode fazer, que ela vai descer. Olha aí, está dando até pirueta. Isso, pode deixar ela rodar, pode deixar ela rodar. Olha aí, está segurando até. Ah, que legal. Não é coisa melhor que pipa, não. Gente, não é que ela subiu? É preciso mais que talento para uma produção musical de qualidade. Além de muito ensaio, os artistas necessitam de um estúdio apropriado, com bons instrumentos, equipamentos e caixas de som, paredes com proteção acústica e este quadro colorido, que lembra um quebra-cabeças, mas é um difusor potente, que garante as notas cristalinas que serão tratadas na mesa de som. Este estúdio, localizado no Salão Comunitário da Candangolândia, é um espaço social gratuito, especialmente preparado para acolher músicos, desde os ensaios até a gravação final. O projeto de lei da Câmara Legislativa do deputado Hermeto propõe a ampliação de estúdios de gravação como este para outras regiões. O espaço, que é mantido com recursos de emendas do parlamentar, é usado gratuitamente por músicos há quatro anos. Estima-se que 200 artistas utilizem rotativamente o estúdio. Com o projeto de lei, a experiência realizada aqui é o ponto de partida para a criação de estúdios sociais gratuitos em todas as regiões administrativas do DF. Eu fiz o projeto de lei para que outras cidades possam fazer o estúdio social e deputados que têm origem, como eu tenho, regional de cidades possam investir com suas emendas e colocar o estúdio social sendo uma realidade para a cultura do Distrito Federal, principalmente para esses movimentos que têm pouco apoio. O pessoal que mexe com música, que mexe com todo esse movimento, eles quase não têm apoio. E esse estúdio social vem para sincronizar, para ajudar a cultura nas cidades satélites. O coordenador do local explica que qualquer músico pode utilizar o espaço. Basta apenas um agendamento prévio na administração regional. Alugar um estúdio como este custa cerca de R$ 80,00 por hora. Aqui a gente consegue oferecer o espaço de qualidade, tudo o que ele precisa, por um preço que não tem preço, né? É R$ 0,800. Então é só chegar, procurar a administração regional, procurar a gerência de cultura lá. E a gente vai estar encaminhando aqui, vendo a disponibilidade dos dias, os horários. E com certeza esse artista vai poder usufruir desse espaço. O estúdio também é um espaço para que os músicos gravem as canções e lancem para o público. O administrador da Candangolândia diz que a demanda é grande, o que reforça a necessidade de multiplicar a ideia em outras RAs. Tem muita demanda. Veja que a gente está funcionando de domingo a domingo, porque se a gente fechar, alguém vai ficar de fora. E muita gente tem lista de espera, tem horários se chocando, porque tem gente querendo usar os mesmos horários. Com certeza, se esse projeto é chegando nas demais cidades, nas demais regiões administrativas do DF, com certeza não vai faltar público. A banda Deverse existe desde 2008 e utiliza o estúdio social toda quinta-feira para ensaios de maracatu. Antes, o grupo ensaiava de forma improvisada ou em locais pagos. Que é um oásis no deserto, meu amigo. Que não tem explicação, não, isso aqui. É difícil de acreditar que tem um estúdio desse porte aqui, gratuito. Assim, para você vir e ensaiar com a sua banda, independente do estilo de qualquer coisa, é uma pérola, cara. É uma pérola. Tem que ter mais desses aqui, porque é uma coisa que dignifica o seu trabalho, né? Em agosto deste ano, o estúdio social vai promover um festival para reunir músicos da cidade. A expectativa é que mais de 60 bandas participem do evento. Música Viver é sofrer, é sorrir, é ter, é dividir, agradecer a dor, a saudade, a tristeza, a alegria, a fé, o amor. Tudo isso é viver para depois morrer. Os versos escritos e declamados por Rita Bezerra são de quem aprendeu com muito esforço a caminhar com as próprias pernas. Seis meses de idade, eu fui acometida pela polio, mas isso nunca me parou. Eu sempre fui, eu fui parapléstica até os sete anos de idade. Aos sete anos de idade, eu decidi levantar e andar. E com a minha força de vontade e a minha gratidão a Deus pela dádiva da vida, eu alcancei esse propósito. Música Rita foi uma das três autoras que lançaram seus livros na abertura da primeira feira de artesanato Os Eficientes, realizada na Praça do Servidor da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nos estandes, pessoas com diferentes deficiências mostraram todo o talento e habilidade com o artesanato. Música Para as escritoras, foi uma oportunidade de divulgar este trabalho muitas vezes pouco conhecido. Eu tive que me libertar de um relacionamento tóxico. Então, nesse livro, eu conto um pouco dessa história e eu trago algumas ferramentas para a pessoa começar a perceber isso daí e poder se libertar também. A gente tem que mostrar que nós, pessoas com deficiência, somos eficientes, como diz o nome desse grupo. Basta que nos deem a oportunidade de a gente expressar as nossas habilidades. E estando numa casa como essa, é muito importante para a gente firmar o nosso espaço como pessoas com deficiência, participantes da sociedade. Eu tive paralisia infantil aos três anos de idade. E desde então, assim, a minha luta para a sobrevivência foi, assim, uma trajetória entre comédias e tragédias que fala o livro. Eu passei dois anos em coma e passei mais cinco anos vegetativa. Então, tudo isso, esse livro, esse projeto, ele é baseado, como ele é a minha biografia, ele fala de toda a minha história de vida, desde o meu nascimento. Segundo o organizador do evento, a ideia é que a exposição seja itinerante e ganhe cada dia novos espaços do Distrito Federal. O intuito desse evento é mostrar os que os deficientes, que eu chamo não deficientes, chamo eficientes, é capaz de fazer. Esse grupo surgiu através do hospital do SARA, né? O SARA tem algumas atividades lá, que ligou. Aí a gente já juntou essa atividade, que o Perno, aí formamos esse grupo, né? Os deficientes. O deputado distrital Yolando prestigiou a abertura do evento e falou sobre a importância de a CLDF receber esse tipo de iniciativa. Para nós é muito importante saber que a Câmara Legislativa, que é a casa de todos cidadãos aqui do Distrito Federal, recebe hoje uma exposição dessa magnitude. São expositores aqui que expõem aqui os seus livros, com as suas histórias, com as histórias de superação, com outras histórias também. E nós temos também aqui a exposição da arte. Também pessoas com deficiências, primeira feira de artesanatos e lançamento de livros, 12 eficientes, né? Pessoas que têm um dom, que têm um conhecimento, estão expondo as suas eficiências nessa exposição aqui. Para nós é uma alegria muito grande aqui na Câmara Legislativa receber esse grupo. Há capítulos da história que a humanidade gostaria de excluir. Há capítulos da Câmara Legislativa. Só que alguns desses momentos precisam ser lembrados sempre. É o caso do genocídio contra o povo Tutsi, ocorrido em Ruanda 30 anos atrás. Uma tragédia histórica marcada pelo massacre em massa de um grupo étnico. Estimativas sobre o genocídio apontam que cerca de 800 mil tutsis foram mortos por milícias do Grupo Tu, maioria no país, em 100 dias de matança desenfreada. Uma carnificina iniciada após o assassinato do então presidente Juvenal Rabiarimana, em 1994. As mortes só cessaram após a Frente Patriótica de Ruanda, liderada pelos tutsis, retomar o poder, sem qualquer apoio das forças de paz internacionais. A tragédia, já retratada por Hollywood, é agora tema de uma exposição na Câmara Legislativa, organizada pela Embaixada de Ruanda. Um trabalho que vai além da mera lembrança dos traumas do passado. O foco, na verdade, é enfatizar como o país virou o jogo e escolheu o caminho da paz. A opção pela paz está estampada até no nome da exposição, Cuibuca 30, a paz é nossa escolha. Nos painéis, o genocídio ganha contornos individuais. É que para explicar o processo de pacificação em Ruanda, a exposição recorre à história de Lawrence, uma tutsi que teve a família inteira dizimada durante a barbárie. Um dos assassinos é Xavier, hoje arrependido de suas ações. Por incrível que pareça, esses dois cultivam hoje uma forte amizade, um atestado do poder do perdão. É uma escolha de sobreviventes indivíduos, mas, como todo, como um país. Então, o que a Ruanda fez é abrir um país e engajar em um sistema de governança de liderança, que traz a todos para sentir parte da equação e da solução. Os 30 anos do genocídio também foram lembrados em uma solenidade no plenário da Câmara Legislativa, realizada no dia 12. Autoridades e sobreviventes usaram a tribuna para destacar a importância do aprendizado com o passado para a construção de um futuro melhor. Enquanto refletimos sobre o passado, vamos nos unir em nosso compromisso de nunca esquecer, nunca ficar em silêncio, diante da injustiça, e nunca permitir que essas atrocidades se repitam em qualquer lugar do mundo. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa. Legenda Adriana Zanotto